Hoje, que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui hoje, joga a mão em cima, a gente se vê depois da chuva! Chão do chão vai lá para os barulhos! Não vou mentira! Senhor, amor, desculpe, por favor! Já perfeite de todo jeito, já tirado de tudo feito, já me sentindo esse problema... Não! Não paro de pensar, cheio de um quadro lá, não sei nem ser esse! Esse sentimento é de muito amor, é de muito respeito! Eu quero ver! Senhor, amor, desculpe, por favor! A gente se vê depois da chuva! 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 A gente não pensar, a gente não vai trabalhar Não se devolver, sem esse sentimento Eu vou ser É quem? Eu vou ser Sai do chão, a gente se vê Quem é isso? A gente se vê A gente se vê Que o dia clarirá Pode o tempo passar Pode ser que a gente se vê Já nós estamos em cima da tua palma, senhor Se vê Pode o tempo passar Não importa mais nessa vida Eu sempre chamarei Vai lá Vai Velho Hoje eu não me responsabilizo por nada e ninguém, viu? Eu só quero começar transmitindo amor a todos vocês E quem ama já sabe, né? Quem ama, cuida! Fui!